Eu vi, mano, eu entrei no Cidade Alta uma vez pra jogar. Na verdade, foi até o Luiz que falou pra mim. Ô, não, mano, entra lá comigo lá, pá, faz eu entrar lá pra jogar junto com você e nós entramos. Vamos fazer a entrevista. Aí o cara, boa noite, boa noite. Eu falei, tá, porra, parece uma entrevista de emprego. Mano, é uma entrevista de emprego, caralho. É real. É muito. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, assim, assim, assado, pá, perguntou, perguntou, perguntou. O Luiz falou pra mim, 20 minutos, viado. Eu falei, não, suave, 20 minutinho. Uma hora e meia, fi. Vai entrar no CDA? Toma. E fala, 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 fala. E o cara aí não vai parar, não. Depois que ele terminou de falar tudo, o cara falou assim, não é isso agora. Vocês estão autorizados, pode entrar lá e que pode criar seu personagem. Falei, demorou então, mano. Aí depois que terminou tudo dele. Ô, e Donk, mas é muito seu fã, mano. Cê é louco, mano. Da hora pra caralho. Eu falei, porra, da hora, mano. Por que você não falou antes, cara aí? Ele falou, não, a gente não pode. A gente tá cumprindo o papel aqui. Mano, o blog é muito organizado, cara aí. É uma empresa. É uma empresa real, mano. A Cidade Alta é patrocinada pela, eu não sei se é ainda, pela Brahma. Eu vi o Tinder, né? Pela Jeep. Quê? Tem compras na Cidade. O Jeep? Jeep. No jogo. Cara, olha o nível que chegou, parada. Quase todos os jogos estão assim, velho, hoje em dia. Quase todos, mano. Mano, o Jeep, viado. Imagina, velho. Ô, a Jeep, mano. Ô, não dá não, velho. Só dá umas paradas que não entram. Eu falo, mano, como, caralho? É louco, é louco. A Cidade Alta é gigantesca, né? A Cidade Alta é gigantesca. Eu tenho uma cidadezinha também minha, assim, a minha é mais na loucura. Pra montar uma cidade é muito complicada? Nossa. Dá um investimentinho bom, viu? Você acha que é você que faz ou você paga pra alguém? Não, você tem que ter programador, você tem que ter voluntário pra ser ADM. Tipo, na minha acho que tem uns de 10 a 15 ADM. Aí eu sou com um sócio, sabe por quê? Não dá pra eu ficar tomando conta disso porque é muito chato. É muita coisa. Tipo, muita dor de cabeça. Você tem ideia, assim, ó, fulano te assaltou sem arma e te matou. Aí o cara sobe lá na cauda do suporte. Quero reclamar que me assaltaram, que não sei o quê. Aí você tem que descobrir por que assaltaram. Nossa, é muita treta. Aí eu falo, eu vou ficar resolvendo isso não, velho. Tipo, eu vou abrir a cidade, mas eu não tenho tempo pra resolver isso. É lógico, é uma função deles lá, entendeu? Mas pra mim não dá pra fazer. Aí eu tenho o Luciano também que trabalha junto comigo e os ADM do Brazu. É Brazu que é o nome da cidade. Os ADM também, muito foda, ajuda, entendeu? Muitos são voluntários. Outros são os programadores, o pessoal que faz. Sim, sim. Mas é uma equipe de umas 20 pessoas. Pode entrar muita gente numa cidade? Tem limite isso? É, você tem que pagar, né? Pra ter os slots lá pra entrar. A minha... A minha pega de média aí de 180, 200 pessoas na cidade, sabe? Muita gente. Mas tipo, você conhece alguma que é... Cabe até mil, se eu não me engano. Até mil máximo? Caralho, mil pessoas, rapaz. Tem que ter umas... Uma mil e vinte e quatro. 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 Caralho, mano. E imagina. Uma mil e vinte e quatro pessoas, cara. Não fica lá, cada um pra caralho, velho. Sem disparar o cada que. É caro, é caro. Mano, é muito caro o viagem. Tipo, de início de investimento, eu com o Luciano lá, que é o meu sócio, gastou o quê? Uns cinco, seis mil. Só pra... Cada um ou não? Não, pra fazer a cidade, não. Juntando. Pra fazer uma cidadezinha top, entendeu? Tá, mas tipo assim, se um exemplo eu falasse pra você. Paulinho, eu quero criar um servidor agora, mano. Quanto você acha que eu ia tirar do meu bolso pra ter um servidor? Um servidor bom. É, um servidor... É, um servidor... Tipo assim, vou ser bem sério. Pico Cidade Alta, tá ligado? Tipo CDA, pra você entrar e falar assim. Caralho. No nível de programação de Cidade Alta, eu não sei nem te falar. Mas é muito dinheiro. Mas o quê? Chega uns cinquenta pau ou não? Ah, chega. Chega mais. É porque a programação é deles, entendeu? Ah, tô ligado, tô ligado. Ele quer fazer só um do maior que tem, né, mano? Não, eu me baseei nele, porque eu só joguei nele, caralho. São base pronta, né? A programação, você pega a base pronta, e aí você compra, por exemplo, ah, comprei a praça. Aí vai ter a programação da praça. Agora você fala, não, eu quero ter a minha própria praça. Aí tem que ter um design, tem que ter um programador, entendeu? Tá com a desgraceira, meu Deus, mano. Mas deve ter uma menorzinha, uma mais de boa. Não, você é louco, se marcar. Tipo, o cara vier investindo uns 10 mil reais e consegue fazer uma cidade toda. Dá, dá. Ah, não, aí você pega ela prontinha já. Você só manda ela pra uma cidade pronta. Tudo ligado. Pelo menos na sua você não é banido, né, velho? É. Mas você não faz muito conteúdo na sua? Não, porque todo mundo me conhece, né? É, tem essa, mano. É treta, mano. Imagina você tava fazendo um anti-RP do nada, um cara vindo... E aí, Paulinho? É, então... E tem aquela parada de mudar a voz? Tá, hein, de vez em quando eu uso, sabe? Não é sempre não. Porque tem dia que tá mais corrido e tal. Porque, assim, ó, o povo às vezes me conhece no jogo e fica me seguindo, velho, tá? E atrapalha o vídeo. Às vezes eu tô no meio de uma ação, fazendo vídeo, chega o cara. Paulinho louco. Aí eu falo, desgraçado, eu tô gravando. Aí o cara já percebe que aí eu também... Ah, é o Paulinho, é... Aí estragou meu vídeo. Aí eu ficava com o cara falar que eu sou desumido. Mas não é, velho. Enquanto eu tô gravando, o cara tá me seguindo, ele tá fazendo atrapalho. É pra isso que tem a hora da live, né, mano? Pro pessoal, ah, meteu o louco. Mas aí na hora que tá fazendo trampo ali os vídeos, você é louco? Imagina o ódio. Você grava um vídeo foda e de repente chega alguém que entra numa cena que não tem como você tirar, não tem como você fazer nada e perde o vídeo. Dá trabalho.